Ler um livro é muito bom. Agora, para quem tem deficiência visual grave, fica mais difícil. Mas olha só, existe uma saída com os audiolivros. Aqui em Goiás tem uma obra toda sendo gravada e logo estará à disposição de todos. Palavras são mesmo de ouro, mas muitas nem são pronunciadas ou escritas ou enviadas ou não encontram seu destino, porque todas as casas de correio estão fechadas. A poesia ganhou voz e a obra da escritora goiana Cássia Fernandes parte para uma categoria inédita, o audiobook. Eu já tinha o hábito de fazer podcasts, de gravar meus poemas já há algum tempo. E recebi a proposta da Negalilu Editora para a gente transformar podcasts, a gente compor um audiolivro. Então surgiu daí essa proposta. Misolsten, Condessa e Madame Natasha, as personagens de Abracadabras, Crio Enquanto Falo, vieram dos séculos passados para debater temas atuais. Elas debatem muito os temas do nosso tempo, particularmente o amor. Então há um conflito entre elas, porque cada uma tem um perfil. Misolsten é muito romântica, acredita no amor romântico. Condessa é muito cética, descreve no amor romântico. Então ela entra em combate e a Madame Natasha, que é a cigana, também discute com elas sobre esses temas. Para isso, as gravações das vozes serão incorporadas com trilhas sonoras, além de uma versão digital, um e-book. Tudo isso para fazer do livro uma obra que promova a inclusão. Nós pensamos então numa forma de incluir ao máximo todos os leitores. Então a pessoa portadora de deficiência auditiva estaria excluída desse processo. Por isso nós criamos também uma versão em e-book para o livro da Cássia Fernandes, possibilitando então que o livro seja consumido por todos os leitores. O projeto conta com o apoio do Fundo Estadual de Arte e Cultura e o lançamento está previsto para abril deste ano. Depois disso, o livro será disponibilizado em mais de 200 veículos de comunicação em todas as regiões do país. Nós teremos inicialmente, no primeiro ano de circulação do livro, mil downloads oferecidos de forma gratuita do e-book para o leitor e mil acessos em streaming oferecidos para leitores durante o período de um ano também. Essa é uma contrapartida que o projeto tem a partir do momento em que ele foi aprovado pelo Fundo Estadual de Arte e Cultura. Então uma ação declarada de estímulo à leitura, formação de leitores e de democratização de acesso à literatura.